O Congresso Nacional não deveria ter votado aquela matéria. É absurda porque é contraditória. No momento que se faz um ajuste das contas públicas, você aumenta o fundo partidário. Depois a presidente tinha que ter vetado. Ela escolheu, eu disse ontem e repito, o pior caminho. E depois disseram que iam contingenciar, que foi um segundo erro. Essas atrapalhadas prejudicam muito o Brasil.